Hoje nós estamos aqui junto eu e a Vânia e realmente o piso da enfermagem agora foi liberado para todo o país aí, mas graças a Deus nós já tínhamos essa preocupação, entendemos a importância da enfermagem e já desde o ano passado nós já começamos a fazer algum repasse para a Santa Casa e este ano, no início do ano já, nós também já fizemos repasse para os nossos colaboradores aqui também da atenção básica, da estratégia, então graças a Deus a gente está pagando já o piso para eles de uma forma muito contente e por essa conquista pela categoria, não é isso, Vânia? Isso, exatamente, é uma valorização da classe, uma classe aí que trabalha todos os dias de frente junto com a população, de frente junto com os doentes e as famílias e o prefeito desde o início que dá essa oportunidade de valorização da enfermagem. Secretário, essa é uma resposta para a ponta final, quem ganha a população, né? Exatamente, quem ganha a população. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre isso, Cândido, a moto é sempre se antecipando, você tem uns estudos que você sempre vê o orçamento, vê o que pode valorizar a categoria, você que vem da categoria da classe médica também, da área da saúde, você tem valorizado todas as categorias, é por isso, é porque você vem lá do fundo, você sabe como que é trabalhar na ponta? Não, realmente, eu acho que todo funcionário que trabalha contente, o desempenho, o atendimento dele, é indiscutível que ele vai trabalhar melhor, ele vai trabalhar mais contente, ele vai se doar mais para tudo aquilo que ele vem, que ele se prontifica a fazer, e não é diferente o piso da enfermagem, então, graças a Deus, acho que independente, não que nós somos melhor do que ninguém, mas independente da situação, agora, nesse momento, está sendo resolvida, nós já resolvemos isso lá atrás, antecipamos, entendendo a importância da enfermagem, o que aconteceu nesse momento de pandemia, a dificuldade que foi nesse período, tanto eu quanto a secretária da saúde, nós trabalhávamos ainda dentro do hospital, e vimos muitas pessoas da enfermagem atendendo, muitas vezes chorando o pessoal do Covid, com medo de pegar, levar para um ente querido, para a tua casa, então, assim, foi um momento muito difícil, que acho que nós nunca passamos nessa proporção, então, é de merecimento, né, a enfermagem recebeu o piso, e por isso que nós, desde o começo do ano, nós já estamos pagando aqui, e nós valorizamos, e não esquecemos de ninguém dentro da nossa cidade, tanto Santa Casa, quanto Asilo, quanto o pessoal também aqui da atenção básica, então, fazemos isso daí de verdade, de coração, e realmente precisa ser valorizado.